E aí pessoal, galera pintada, tudo bem, beleza? Estou aqui pra agradecer o encerramento de todas as vendas do workshop no dia 17 do domingo. Mentira, 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 mentira. Como assim mentira? Venda essa porra aqui. Não. Mentira, mentira. Não encerrou? Claro que não, caralho. Acabei de abrir o dia 16, troquei ideia com o Monkey e o Monkey falou que queria fazer mais work, que quer ensinar, que quer ensinar, que quer ensinar. Mas como assim? Porque sim, porque sim. Vai abrir sábado? Sim, vai abrir sábado, dia 16, mais uma turma do work. Galera, quem não fechou porque encerrou ontem, claro, vem com a gente, vamos abrir no dia 16. Se liga nessa arte aqui atrás, tá vendo? Isso aqui é quando o Monkey era ruim, ruim. Hoje o cara tá top, velho. E olha com quem que ele vai vir. Lógico, o Moreno. O Moreno. Que porra de Moreno. Tô com o Moreno na cabeça. Vai vir com o Murilo. Murilo. Artista top. Vem com a gente, galera. Aquele abraço. Aguardamos vocês aqui rapidinho. Vem com nós. Abraço. 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 Abraço.